Altíssimo e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, cujo a presença estamos nesta hora. Meu Deus, viemos a Ti mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para assim realizar mais um trabalho para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Meu Deus, nós contamos com a Tua ajuda, ainda que não merecemos, mas a Tua misericórdia, Senhor, é tudo para nós. Assim, abençoa este trabalho, abençoa o conjunto, o estúdio que assim está colaborando conosco. Nós contamos, Senhor, com a Tua ajuda maravilhosa, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive, reina, glória e todo o sempre. Amém. Vinha de Jerusalém, com destino a Jericó, O homem pobre, coitado, vinha caminhando o sol, No caminho os malfeitores derrubaram sem temor, Deixando quase morto, aquele pobre, moço, Gemendo com grande dor. Desta mesma estrada vinha, o levita caminhando, Igualmente o sacerdote, o levita foi passando, Quando aquele homem vir, ali no chão deitado, Seguiu deixando o homem, fingindo que não havia o gemido de um coitado. Logo após estes dois homens, um samaristano vinha, Muitos dizem que era ruim, mas a bondade ele tinha, Chegando perto do pobre, que ali na estrada estava, Desceu da calvaga dura, socorreu aquele homem, Com amor lhe confortável. Ele vendo as pisaduras, logo teve compaixão, Retratando das feridas, com todo um bom coração, E pois levantou o homem, recebeu a calvaga dura, Caminhando lentamente, conduzindo aquele homem, Com amor e com ternura. Chegando na estalagem, disse ao estalajadeiro, Trate bem deste coitado, ele pagou com dois dinheiros, Se gastares mais alguns, na volta te pagarei, Agora estou de ida, eu preciso prosseguir, Mais em breve eu voltarei. Este bom samaritano representa o Senhor, Que desceu dos céus a terra, pra salvar o pecador, O que o Espírito dele fez, na cruz foi consumado, Pela morte espiatoia, o seu sangue derramou, Ele impôs os nossos pecados. Quando Jesus, em uma certa viagem, Os seus discípulos com ele iam também, Quando chegou em um certo lugar, Ele ordenou os seus discípulos a pegar, O jumentinho para que eu possa montar, Pra que me vejam em Jerusalém chegar, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou e clamou também, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou por Jerusalém. Quando os discípulos foi pegar o jumentinho, Que o Senhor tinha eles ordenado, Logo o seu dono queria interromper, Mas os discípulos tiveram que responder, Foi Jesus Cristo que mandou assim fazer, Não se incomode que o Senhor admiste, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou e clamou também, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou por Jerusalém. Logo os discípulos voltaram com o jumentinho, Os seus vestidos sobre ele colocaram, Quando chegaram perto daquela cidade, A multidão, Jesus se regozijaram, Louvando a Deus em alta voz assim clamaram, Pelo que viram todo o povo se alegraram, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou e clamou também, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou por Jerusalém. 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 ä Já temos direito para ir ao céu Só nos resta agora esperar um dia No arrebatamento dos saltos em Cristo Subimos com Ele com muita alegria Te pergunto, amigos, se não querem ir Tens agora tempo para decidir Aceita Cristo como Salvador Para ter direito com Ele subir Vai haver outros glórias a Deus Nos salvos em Cristo na nova cidade Quem ficar vai viver a chorar A Cristo não fez Tua santa vontade E ao ver a igreja sumir Nas nuvens sumindo vai chorar de dor Pois não ouviu a mensagem Do Evangelho do Salvador Vai haver muitos glórias a Deus Dos salvos em Cristo na nova cidade Quem ficar vai viver a chorar A Cristo não fez Tua santa vontade E ao ver a igreja sumir Nas nuvens sumindo vai chorar de dor Pois não ouviu a mensagem Do Evangelho do Salvador Do Evangelho do Salvador E ao particular E ao ver o que o Senhor Quanto na sua vida, quanto na eternidade. Quanto amor despeçou, meu Jesus. Quanto a dor soportou numa cruz, pra salvar este mundo perdido. Retirados das trevas pra luz, foi a cruz que padeceu, que morreu, ó Deus Jesus. O seu sangue precioso vertido, resgatou luz das trevas pra luz. O caminho espaçoso e largo, que conduz muitos à perdição. Continua enganando a todos, que não tem Cristo no coração. Foi na cruz que padeceu, que morreu, ó Deus Jesus. O seu sangue precioso vertido, resgatou luz das trevas pra luz. O caminho estreito, apertado, é o que conduz a salvação. É o caminho dos sapos em Cristo, que vai morar numa linda maçã. Foi na cruz que padeceu, que morreu, ó Deus Jesus. O seu sangue precioso vertido, resgatou luz das trevas pra luz. O seu sangue precioso vertido, resgatou luz das trevas pra luz. O seu sangue precioso vertido, resgatou luz das trevas pra luz. O seu sangue precioso vertido, resgatou luz das trevas pra luz. Ó grande Senhor, cheio de fervor, quero lhe pedir. Força espiritual para todo mal poder resistir. Pra lutar possante a todos os instantes, preciso de ti. Faz de mim, Senhor, grande vencedor, como foi Davi. Ó grande Senhor, que foi protetor do antigo Israel. Me dai proteção pra meu coração a ti ser mais fiel. Quando algum perigo pra mim for surgido na hora cruel. Me livra, ó Deus, como dos leões, livrou Daniel. Cê fica irado também irritado neste meu viver. Senhor, me dê calma, não deixe minha alma assim permanecer. Num sofrer pior, igualmente jovem ajuda a ser. E a mansidão que tinha Moisés também quero ter. Eu quero, Senhor, ser um pregador como foi João. Ter sabedoria igualmente tinha o rei Salomão. Mas para obter esta grande virtude no meu coração. Necessário é primeiro ter fé, como teve Abraão. O que maltrata as crianças da igreja? Trate elas com carinho, que são de Jesus também. Muitas crianças sem saber, morrerão por Jesus Cristo. Pela procura do menino Jesus Cristo. Rei Herodes que matou as crianças de Belém. Estes meninos pertencentes a Jesus Cristo, sem ter culpa até morreram. Tu não morreram por ninguém. Não morreram por ninguém. Jesus Cristo, repeliu os seus discípulos. Deixa vir as crianças. Deixa vir as crianças, mal tratá-las não convém. Certamente recordou dos inocentes. Quem morreu em seu lugar. Tu não morreu por ninguém. Meu caro irmão, você não deve recusar. O aviso que te dei, para o nosso próprio bem. Nosso dever é ter cuidado com as crianças. Que pertence a Jesus Cristo. Ele nos amou também. Meu caro irmão, você não deve alegra e não tem que ser. Que pertence a Jesus Cristo. Quem morreu em seu lugar. Que pertence a Jesus Cristo. Lhe é tudo e ganha de Jesus Cristo. Lhe é tudo e ganha de Deus. Navegando no meu barco, neste mar tão repartoso Como é o Cristo glorioso, aprendi a navegar Ele está sempre comigo, conduzindo minha nau Quando vem o vendaval, graças doa Jesus Cristo Com minha voz comovida, de saber que a sua vida Ele deu pra me salvar E por mim tanto sofreu, foi pregado numa cruz Com sua mão me conduz, o meu barco vai chegar Vou lhe contar quem vai ter felicidade De morar numa cidade, só quem a Cristo seguir Tendo cuidado de guardar sua passagem Pra fazer esta viagem, muito em breve há de partir Somente aqueles que guardam na esperança Conservando na lembrança que este dia há de vir Somente aqueles que guardam na esperança Conservando na lembrança que este dia há de vir Nesta cidade não se fala de vaidade Só existe santidade, pois ali reina Jesus Suas muralhas feitas de ouro e cristal Não podendo entrar o mal Onde só existe luz Brilhando sempre na face do cordeiro Que morreu lá no madeiro Para nos fazerem justos Brilhando sempre na face do cordeiro Que morreu lá no madeiro Para nos fazerem justos Lindo da cidade Quero te homenagear Tudo não posso falar Nos versos que eu escrevi Suas belezas são profundas e incomparáveis Feitas pelas mãos amáveis De quem nunca esqueci Se Deus quiser Eu quero te conhecer Em ti não vou padecer Pois tu és o meu porquim Se Deus quiser Se Deus quiser Eu quero te conhecer Em ti não vou padecer Pois tu és o meu porquim O caminho da vida é Cristo Pelo encontro não posso parar Na esperança de ter salvação Neste mundo eu vou descansar O inimigo tentou me cercar Muitas vezes não desanimei Jesus Cristo tem-me prometido E por Ele vitória terei Temos lutas por este caminho Não a deve fazer esquecer Que Jesus dará uma coroa Todos aqueles que as lutas desceram O inimigo tentou me cercar Muitas vezes não desanimei Jesus Cristo tem-me prometido E por Ele vitória terei Jesus Cristo tem-me prometido Jesus Cristo tem-me prometido Jesus Cristo é o caminho da vida Onde corro tantos passos de Deus Vem correr sobre este caminho O Senhor chegará junto à destra de Deus O inimigo tentou me cercar Muitas vezes não desanimei Jesus Cristo tem me prometido E por Ele vitória terei Irmãos, estamos na casa de Deus Para prestar um culto ao Senhor Com reverência devemos ficar Para que Deus possa se manifestar Vamos ficar em oração Pra não perder a Santa Comunhão Vamos ficar em oração Pra não perder a Santa Comunhão Hoje é dia de salvação Jesus tem muitas almas pra salvar Com reverência devemos estar Para que Deus possa o pecador ganhar Vamos ficar em oração Pra não perder a Santa Comunhão Vamos ficar em oração Pra não perder a Santa Comunhão A benção que tu veio te buscar Só Cristo tem em oração Só Cristo tem e tu podes levar Mas é dia de salvação Mas é dia de salvação Vamos ficar em oração Para que Deus possa em oração Para que Deus possa em te operar Para que Deus possa em oração Para que Deus possa em oração Para que Deus possa em oração Meu Jesus eu quero ser Para ti um crente fiel Pois esta fidelidade Pois esta fidelidade Me conduz até o céu Quero sempre esperar Eu preciso ser assim Como Deus está em oração Da esperança E da esperança do Rei da Glória Que é tudo para mim Meu Jesus meu Jesus Meu Jesus, eu quero ser Um crente de oração Sei quem ora, sempre vence E combate as tentações Quero ter perseverança Prosseguindo até o fim Seguindo o Rei da Glória Que é tudo para mim Meu Jesus, eu quero ser Um crente de união Unidos teremos forças Para não cair no chão Passo a passo eu chegarei Me ajude a ser assim Quero ir ao Rei da Glória Que é tudo para mim 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 Que é tudo para mim